Oi, bom dia! A eficácia global e real da vacina chinesa Coronavac é de 50,38% no limite exigido pela Anvisa. E na primeira aparição pública, depois do ataque ao Capitólio, Trump disse que não se arrependia de nada que havia falado e que as palavras dele tinham sido totalmente apropriadas. Ele falou mais, viu? Quer saber? Então, pega seu cafezinho e vem comigo porque as notícias do Bom Dia Acontece estão começando. Vamos lá, gente? Olha, Trump chamou a decisão de expulsá-lo das redes sociais de erro catastrófico. Disse que os preparativos para o impeachment dele eram ridículos e que estavam provocando a raiva, a ira dos americanos. Olha, a Câmara deve votar hoje o pedido de impeachment do presidente Trump por incitar a violência no Capitólio. O processo deve passar com facilidade na Câmara, já que é dominado pela maioria democrata. Depois vai seguir rumo ao Senado. A moção deve acontecer mesmo depois de Trump deixar o poder virar aí ex-presidente. Se ele for condenado, ele pode se tornar inelegível para concorrer a um futuro mandato. Olha, depois do Twitter, do Facebook, do Instagram, agora foi a vez do YouTube. A rede anunciou que bloqueou o presidente Trump por uma semana. Trump tem quase 3 milhões de seguidores no canal e não vai poder se manifestar por esse período. Olha, 70 mil contas pró-Trump também foram suspensas do Twitter. Covid, gente, a AstraZeneca e Oxford entraram com um pedido para uso emergencial da vacina na União Europeia. Já está sendo avaliado o pedido. A Anvisa vai se reunir até o próximo domingo para definir se libera aí as vacinas da AstraZeneca e a vacina da Coronavac no Brasil. O prazo para análise termina na segunda. E olha, a Coronavac divulgou a eficácia global aí da sua vacina, que é de 50,38% no limite exigido pela Anvisa. Só que vale lembrar que tem várias vacinas existentes aí no Brasil, circulando no mercado, que tem esse mesmo índice de eficácia, como a vacina da Coqueluche, da Catapora, do Rotavírus e outras aí são muito bem aceitas. O Butantan informou que essa vacina não permite que a pessoa, caso contraia o vírus, desenvolva aí o estágio grave da doença, o estágio grave do Covid. Pois é, agora uma notícia que não é tão boa assim. Uma nova variante, uma nova cepa da Covid, depois aí do Reino Unido e da África do Sul, surgiu agora no Amazonas, no Brasil. Quatro pessoas que chegaram ao Japão, chegaram com essa nova cepa aí do vírus. Elas tinham passado, visitado o Amazonas no Brasil. Olha, o Brasil registrou nas últimas 24 horas 64 mil novos casos da doença, muito grave. O número total de mortos no Brasil desde o início da pandemia é de 204 mil. Nos Estados Unidos, a Covid já matou aí também, desde o início da pandemia, 385 mil pessoas. Olha, o governo americano vai exigir de todos os passageiros exame de Covid negativo para poder entrar aqui no país. A medida entra em vigor a partir do dia 26 de janeiro. Para o Brasil ainda tem mais, fica valendo a regra de quarentena, ficar aí 14 dias em outro país antes de entrar no território americano. Uma missão da OMS, Organização Mundial da Saúde, deve chegar na quinta agora em Wuhan, na China, para investigar a origem da Covid-19, que até agora ninguém sabe de onde surgiu. Gente, em quase um ano de Covid, um bilhão e meio de máscaras, essas máscaras que a gente usa para se proteger, foram parar nos oceanos. É um aumento muito grande do nível de poluição. Elas demoram até 450 anos para se decompor. Já pensou? Esse tipo de poluição mata por ano 100 mil animais marinhos, como baleia, tartaruga, golfinho, os próprios peixes e por aí vai. Tá na hora de pensar no meio ambiente, gente. Descartar essas máscaras de maneira consciente. A GM apresentou um modelo de carro voador na maior feira de tecnologia do mundo em Las Vegas, a CIS, Consumer Electronic Show. A LG apresentou uma tela de TV transparente e um celular enrolável. As novidades foram apresentadas por uma influencer digital criada virtualmente. Ela não existe na realidade, só que ela tem mais de 600 mil seguidores no Instagram. Legal, né? Bom, se você quer mais notícias, já sabe, né? Acontece.com. Vai lá, dá uma olhadinha. Eu sou Ruth Oliveira Arias. Bom dia e até amanhã.